Começou 2024 e você ainda não fala inglês? Por favor, né gente? Utilizando o cupom REDCAST, você tem 10% de desconto na plataforma Popcorn English Online. O link tá aqui na descrição e você não vai ter inglês com verbo to be ou inglês com gramática, não. São 18 cursos totalmente interativos, onde você vai melhorar o seu inglês desde o básico até o avançado. Se você já fala inglês, a plataforma é feita para você. Se você não fala nada de inglês, a plataforma também é feita para você. Você só não muda de vida se não quiser. O link está aqui na descrição, vejo todos vocês lá na Popcorn. Prazer do cara, né? Porque a crítica que eu tenho é na questão da droga. Eu falo, pô cara, às vezes o cara critica o cara que usa maconha, crack e tal. Pô, mas o cara quer destruir a vida dele. Eu não vejo tanta diferença do cara que se mata, que tá ali, vamos supor agora, louco de cachaça ali com o corotinho na mão. Aí o cara fala assim, esse aqui, beleza, eu não vou dar tanta atenção. Você é por favor da legalização, tipo, da maconha? É, eu acho que esse debate de você se drogar é um debate que a gente teria que ter um pouco mais de maturidade como sociedade para falar sobre isso. Porque o que é se drogar? Se drogar é só maconha, cocaína e crack? Pegando só as três mais conhecidas, não estou nem entrando nas sintéticas, mas ficando nessas três. Se drogar é isso? Pô, se drogar não é um pó de uísque, não é um pó de cerveja? Isso não é se drogar? Ah, não, não é. Aí eu tenho dificuldade de acompanhar esse raciocínio. E falar isso, não é que você tá defendendo uma legalização das drogas, mas é falando assim, vamos colocar isso no eixo central. O que que é? Ficar muito louco, né? Eu acho que é principalmente a questão do... Como a gente pode explicar, cara? A estética do negócio também, acho que tem muito a ver, tá ligado? Não, aí sim, aí isso faz sentido. Se pegar uma bebida, é que pá, o negócio, você consegue ser elegante, né? Sim, isso faz sentido. É uma cerveja. Agora você mandar um raio, assim, porra, pá, pá. Sim, sim, sim. Nariz via nasal. Sim. É um negócio que não é feito pra isso, digamos assim. A própria, o crack também, acho que é cachimbo, a lata. Sim, sim. Então a estética do negócio não é uma estética muito social, muito aceitável, né? Que nem uma bebida, o próprio cigarro. O cigarro tem uma puta estética do caramba. Sim. Muitas pessoas... Até porque foi muito potencializado isso, né? Sim. Aquela coisa do cara fumar e ser elegante, ser o cara, tipo, né? Chamava atenção naquela época, né? Então, mas é legal, essa visão que você traz é justamente isso, né? Beleza, vai analisar sobre a questão de estética? Legal. Mas você vê, tem cara que usa cocaína que você nem percebe. Às vezes o cara tá na balada, ele vai lá pro banheiro e tal, faz o quebra dele ali. Eu acho que a cocaína não dá pra disfarçar. Não, o cara que... É, só o cara, se você não tiver noção nenhuma, né, mano? Porra. É, o cara fica muito na cara, né, mano? Até quem para de usar, velho, você percebe? É, é, é. Você vê que a pessoa, tipo... Muda, muda. Só fica assim, ó. É, muda. Acelerada a aça e tal. É, muda, muda. Não, você percebe mesmo. O que eu quis dizer assim, é que o cara, ele vai, ele tipo, ele sai de canto, quebra ali, depois ele volta, mas você percebe, fala, puta, esse cara deu uma quebradona. Tá loucão, né? É, ele tá muito louco. É um, aquela questão realmente, assim, do efeito, né, do poder destrutivo, o cigarro acho que ainda é a que mais mata. Sim, 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 sim. Mas é o que eu falei, o impacto visual dela, o impacto, digamos que social, não é tão, não é tão assim, não chama tanta atenção, não assusta tanto. Só quem tem alguém na família e tal. Então, mas aí as pessoas, elas não estão preocupadas com a saúde da pessoa, é isso que eu falo, que é onde a gente entra pro eixo. É imagem. É, aí você tá discutindo, por exemplo, isso socialmente é aceitável, esteticamente, legal, a gente pode caminhar por essa trilha, bacana. Então, eu não vou aceitar o argumento de, ah, porque tá destruindo a saúde daquela pessoa, papapá, papapá, porque aí eu vou ter que pegar uma outra via e falar assim, bom, vamos discutir saúde, então. Sim, pela saúde, realmente... Você entendeu? É isso que eu falo, que as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco quando vai debater sobre isso. Parece que elas têm dificuldade, falam assim, vamos caminhar nessa trilha aqui, vamos ficar aqui, pra gente chegar no final. Pra gente entender, entendi. Sim. Você começa aqui nessa hora, daqui a pouco pega a direita, pega a esquerda, vira, faz... E vai entrando nos loopings mentais, assim, eu falo, caramba, cara, que louco. E aí você não faz nenhuma conclusão. E aí, no meu ponto de vista, você não chega a nenhum lugar. Fica só patinando, porque quando você debate segurança pública, drogas, no Brasil, cara, é bizarro, mano. Você não consegue chegar num raciocínio com a galera. É foda, né? Porque, normalmente, às vezes, ela vai sempre trazer um problema que ela já teve. Ah, meu irmão já usou, então por isso eu não gosto. Ou vamos pegar o crime, ah, porque eu fui assaltada, eu odeio assaltantes. Sempre um drama pessoal, ou de uma pessoa que foi próxima, vai interferir muitas vezes naquela opinião da pessoa. E muitas vezes você tá falando assim, não, mas tudo bem, eu respeito a sua dor, respeito tudo isso. Mas eu tô falando agora de uma coisa mais coletiva, né, mano? Eu tô falando de um problema que afeta a coletividade, a sociedade de um modo geral. Eu acho que é quase que 100%, eu acho que, assim, dentro das ramificações, você chamou de trilha, mas é a mesma coisa? Sim. Eu acho que talvez a predominante seja a questão estética, a que mais gera resistência, eu acho que é ela. Eu acho que é a questão da saúde, cara. Eu acho que não, é porque a saúde, acho que é a mesma coisa, porque se você parar pra pensar... Não, mas a maconha, por exemplo, com THC... É... A maconha é proibida e faz menos mal do que o cigarro, pô. Então, não. É a estética, pô. Depende de onde você tá falando da mal. Eu não fumo, porque eu tenho... Cigarro eu até tô parando e tal, faz tempo que eu não fumo. Mas eu tenho o caso de coisa de cabeça na família, então qualquer droga, assim, até álcool é um negócio que não pega bem pra mim, tá ligado? Certo. Mas o que eu tava falando, por exemplo, do que que faz mal no cigarro, aí vai falar das substâncias, etc. Tem muita coisa, além da nicotina que dá dependência, tem muita coisa lá que é colocada junto, entendeu? E que muitas vezes não é o que o cara deseja, mas tá junto do cigarro. Certo. Mas o... Enfim, são essas substâncias que no longo prazo, aí você vai falar do pulmão, vai falar não sei o quê. Beleza. No caso da maconha, é mais a questão neurodegenerativa, por causa do THC. Sim. Então, é uma coisa que, querendo ou não, por exemplo, a maconha, sei lá, acho que nos anos 70, eu vi o doutor Fábio Gentil da USP falando, nos anos 70, na Suécia, tipo, liberaram a maconha. E aí colocaram lá a maconha e tal. E hoje a maconha que a gente usa, tipo, é três vezes mais maconha no sentido de concentração do que era antigamente, entendeu? Então, assim, até em situações que lá no passado deu ruim, porque depois eles tiraram a liberação, tipo, hoje, se a gente for liberar, vai liberar um negócio muito mais potente. E é interessante você falar isso, porque isso é verdade, isso é um fato. A maconha sofreu uma mutação ao longo de uns 20 anos, né? Os caras que usavam maconha, por exemplo, eles sabiam que era uma maconha mais suja, vinha com um monte de sujeira ali pro cara até tirar, às vezes, um baseado, ele lutava pra caramba. Hoje em dia ela tá muito mais estruturada, né? Digamos assim, ela tá muito mais preparada pra um consumo potencial, né? Ou seja, você tem até qualidade hoje em dia, você consegue ali, pô, eu quero uma maconha assim, assim, assado, assim... Ah, puríssima! É, tem até nome, né, cara? Manga Rosa, Scania... É, não, tem vários nomes, os caras já colocaram até nome. Pô, é verdade. Então, você percebe que justamente isso faz muito sentido, dessa transição da maconha de 20, 30 anos atrás com a atual, né? A atual, realmente, ela tá muito mais pesada pro cara que usa mesmo, ele sente aquele... É, tem umas que chegam a ser alucinógenas, chega num nível de um LSD, alguma coisa assim, dependendo... É, o cara foi uma skunk, por exemplo, o cara, nossa, ele dá um par e já... Caramba! É, o cara que não tá acostumado, ele sai da casinha. Ele cai de costas, mano. O cara trava, doideira. É... ... E aí E aí E aí